RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar as representações da Terra ao longo da história. E desde a Grécia Antiga, sabemos que a Terra é quase esférica. E dois astrônomos importantes são Eratósteles e Pitágoras, que contribuíram para a representação da forma da Terra. Inclusive, Eratóstenes foi o primeiro a determinar a circunferência da Terra. Então, deixa eu escrever isso aqui. Primeiro a determinar a circunferência da Terra. E aproximadamente, um século depois, Posidônio obteve uma medida para a circunferência utilizando a estrela Canopus. para a circunferência utilizando a estrela Canopus. E mesmo antes do Aristotelismo ter sido assumido explicitamente na Igreja Católica, na Idade Média predominava a concepção da Terra como um globo. Isso entre os conhecedores das ideias gregas. E sabe o que é interessante? Que este modelo de Terra redonda Ele inspirou as grandes navegações, mas, claro, isso a partir do século XV. Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos, em 1492, a descoberta da América. Em 1500, a descoberta do Brasil, entre outros eventos. Se nós falarmos da geometria da Terra, nós temos que dizer que ela era a mesma tanto na concepção geocêntrica quanto na concepção heliocêntrica. A única diferença estava em qual corpo era estático, se era a Terra ou o Sol. Deixa eu apagar aqui para continuar colocando algumas informações. Então, agora eu vou colocar aqui como a mecânica cartesiana e newtoniana contribuíram para uma discussão de modo mais elevado da forma da Terra. Então, deixa eu colocar aqui que, no século XVII, nós tivemos o advento da mecânica cartesiana e, posteriormente, a mecânica newtoniana e, graças a isso, tivemos uma discussão da forma da Terra de modo mais elevado. E, graças a isso, nós tivemos cálculos mais precisos sobre a circunferência da Terra. E, graças a esses cálculos, nós tivemos um astrônomo chamado Christian Raihans, que viveu de 1629 a 1695, que calculou que a Terra é um esferóide oblato. Mas o que é um esferóide oblato? nada mais é do que um elipsoide de revolução, que tem o seu diâmetro equatorial maior do que o seu diâmetro polar na razão de 578 para 577. Já Newton previu um achatamento um pouco maior do diâmetro polar em relação ao diâmetro equatorial na razão de 230 para 229. e ele previu uma diferença de 26 km entre os eixos polar e equatorial. Hoje, nós sabemos que essa diferença é de 21 km. E os cartesianos, eles acreditavam que a Terra é um esferóide prolato, que é um esferóide cujo eixo polar é maior do que o eixo equatorial. Então, o diâmetro polar é maior do que o diâmetro equatorial. E, atualmente, a Terra é muito aproximadamente um esferóide oblato. Deixe-me mudar de tela aqui para nós vermos o modelo de Terra plana. Você já ouviu falar do modelo de Terra plana? Bem, o que eu posso dizer é que, nesses últimos tempos, a internet tem divulgado uma concepção de Terra plana. Mas a única coisa que eu posso afirmar é que esta concepção entra em conflito com o conhecimento científico atual. Então, deixe-me colocar isso aqui. A concepção da Terra plana entra em conflito com o conhecimento científico atual. Mas quais são esses conflitos? O primeiro conflito é que, neste modelo, a gravidade não existe. Um outro conflito é que a Lua é autoiluminada. Nós também temos que o Sol e os demais astros não se encontram a mais de alguns quilômetros de nós. Ou seja, neste modelo de Terra plana, o Sol, a Lua e os astros não estão tão longe de nós assim. Nós também temos que a Lua e o Sol descrevem órbitas paralelas à superfície da Terra. E também temos que as viagens espaciais são impossíveis. E, por causa disso, nós temos um último conflito que nega-se a ida do homem à Lua. Então, eu posso dizer que essas são algumas das ideias da Terra plana. Ou seja, a Terra não é plana. Pois é, mas você sabia que existiram pessoas que defenderam essa ideia de Terra plana? Então, eu vou descer aqui e nós vamos ver aqui um escritor e inventor inglês chamado Samuel Birley Roubotin, que viveu de 1816 a 1884. E o interessante é que ele defendeu a concepção da Terra plana associada ao religiosismo. E ele defende a ideia de que a Terra não é um globo. Mas, claro, toda essa defesa dele era em volta da religião. Mas como nós sabemos que, de fato, a Terra tem uma forma esférica? Eu vou apresentar para vocês agora algumas evidências da esfericidade da Terra. E nós vamos começar com Eratóstenes, que utiliza o gnomon para calcular o raio da Terra. E ele se baseia no seguinte, se a Terra fosse plana, não haveria projeção de sombra ao meio-dia em diferentes locais da Terra. O que acontece é que ele utiliza duas varas de gnomon para esse experimento. Então, primeiramente, ele colocou uma vara em Siene e outra em Alexandria. E o que acontece é que, em Siene, os raios estavam verticais. Já em Alexandria, isso não acontecia. Ou seja, os raios solares formavam ângulos de aproximadamente sete graus. Ok, mas como ele calculou o raio da Terra? Ele utilizou técnicas trigonométricas para calcular o raio da Terra. E o raio encontrado por ele foi de 6.369 quilômetros. E, atualmente, nós sabemos que o raio da Terra é de 6.371 quilômetros. Ou seja, próximo do que Eratóstenes encontrou. Uma outra evidência foi encontrada pelo explorador italiano Cristóvão Colombo. E sabe qual é o interessante? É que ele percebe que os mastros dos navios aparecem primeiro quando chegam aos portos. Você já percebeu, quando o navio chega, que você primeiro consegue enxergar o mastro dele? Se não, eu sugiro que, quando você estiver próximo a um porto, você tente identificar isso. E uma outra evidência da esfericidade da Terra são os eclipses. Você já observou um eclipse lunar? Então, a sombra curva da Terra na superfície lunar durante o eclipse é uma evidência da esfericidade da Terra. E, também, o aspecto do céu muda conforme o observador se encontra em diferentes latitudes. E uma última evidência da esfericidade da Terra talvez seja mais óbvia, que é a Terra vista do espaço. Então, nós temos esta imagem aqui, que foi tirada pelo Apolo 8, que foi a segunda missão tripulada do projeto Apolo. E aí, por observação, nós chegamos à conclusão de que a Terra é esférica. Enfim, deixa eu mudar de tela aqui para nós terminarmos esta aula. E nós vimos alguns modelos da forma da Terra. Então, nós temos a esferoide, que é a forma aproximada. Nós também temos a geóide, que é a forma verdadeira, que está em azul. E, por fim, nós temos a elipsoide, que é a forma mais aproximada. Então, a forma verdadeira da Terra é uma geóide. E isso acontece devido a ações gravitacionais. Mas, enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula! Tchau, tchau!